Pô, eu quero uma colchona de peru. A colchona diz que a colchona é minha, menina. Ai, gente, coisa feia. Tem peru pra todo mundo, pelo amor de Deus. Com a cor linda, gente, tão douradinho, não? E a sobremesa que você trouxe, Mirce? Deve estar uma delícia, né? Claro, tá, tá uma delícia. Ah, hoje em dia o peru já vem todo pronto? Ah, não, no meu tempo que era bom. Olha, a gente começava dois dias antes que era pro peru pegar bem o vinhadalho, entendeu? E ficar bem gostoso. Ela era uma atletição. Imagina, a dona Carmen, dá um trabalho danado. Danado, é bom. Um momento, um momento, por favor. Antes de nós nos servirmos dessa ceia maravilhosa, eu gostaria de fazer uma oração. Tem muita gente aqui, bom, por esse mundo todo, que nesse momento gostaria de ter um teto, um pedaço de pão pra comer. E nós temos que agradecer todas as bênçãos que Deus nos deu nesse momento. Mas sem esquecer dos nossos irmãos menos favorecidos. Vamos dar as mãos? Meu Deus, que a boa vontade que nós sentimos nesse momento se estenda por todos os dias do ano. Que nós possamos dar paz, amor, alegria a todos aqueles que se aproximam de nós. Obrigada, Senhor, pelas dádivas concedidas e obrigada, principalmente, pelo melhor presente de todos. Nosso novo filho e neto, Renato. Obrigada, Senhor, por ter trazido ele até a nossa família. Amém. Aplausos Aplausos Veja a volta, veja a volta, veja a volta. Ai, ai, que bom, não sei. Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal, pessoal! Será? Tem algum menino chamado Juninho por aí? Sou eu, Papai Noel! O Juninho sou eu! Viu, sua pomba, ele existe! Esse é o Juninho! Feliz Natal pra todos! Seca, será que esse negócio de desintegrar dói? Sei lá, Bartô, eu espero que não, né? Sabe que nos filmes de terror, quando os sujeitos são desintegrados, eles não voltam mais, eles viram poeira! Ô, Bartô, segura a onda, tá? Pô, eu tô ficando griladão! É quase meia-noite! Menino Vampiro! Feliz Natal pra você! Se for possível! Feliz Natal pra você, Bartô! Será que eu vou estar aqui na passagem de ano? Ô, Bartô! Para com isso! Tá bom, tá bom! Tá bom, eu não falo mais nada! Eu não falo mais nada! Minha boca é um túmulo! 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 Eu não falo mais nada! Eu não deixei de falar! Ah! Eu não falo mais nada! Meu Deus! Seis! Cinco! Quatro!